Manda aqui na hora, se for bom você pedir Eu venho aqui, desenrola E na improvisação, o Rafinha tá aqui Deu o item em geral E aqui tá o MC DJ Bala tá ali Manda na improvisação Ele manda aqui no estúdio Ele é a produção O Cacheta tá presente Tá ligado aqui na voz E aí, Parque Cristóvão A milhão é nóis É nóis Família Luxu, aê Demorou, eu mando som Aê A todos que live em on Manda o ato é no inglês Brasileiro ou português Se você pedir um salve Eu mando uma, duas vezes Aê Na moral, eu tô bolado Vou mandar lá pro Biel O moleque tá aqui Ele diz que é fiel A Carol que é terrível E o Gak é terrorista O MC Jackson Tá mandando funk na pista E aí, mulher urtiga E aí, meu Nelly Zama Fala que é nóis Que essa noite tá papá Eu mando uma cavocante E pro Gak é terrorista E a Beca Mello Forte abraço aí, minha vida Valeu, ai sorriso Valeu, felita da baixada E o Pedro Campos Demorou, essa é a parada Tá o neguinho do Cacheta E o Escortinho Jays Com o meu E o Mike Esse salve é pra vocês E o Pedro Campos Ah, não é choque Demorou É só que Deus que pode Valeu, Mike Valeu, Mike É o moleque da Zene Esse moleque é chapa quente Tá na Twitch Essa aqui é a parada Manda um salve pro João E a todos os seus parça É o neguinho do Cacheta Eu mando o funk consciente Mando lá pro Pedro Campos A Paulinha bem clemente Eu vou mandar lá pra Bia E vou mandar pro Kiki Vou mandar lá pra Caminho E o Juni tá por aqui Eu mando pro DJ Rafinha E mando lá pro DJ Bala Essa aqui é a parada Demorou improvisação Solta o tamborzão E aí é DJ Bala Você tá na produção E aí Discutir que eu te falo Todo mundo tá ligado Que eu entendo geral O Kevin, meu mano, o Pablo O Mike é o Fiori E o Juni tá por aí Demorou aí Rafinha Não paramos por aqui Nova Cintra, né?